Rapaz, eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Isso não é um jabá, tá? Mas a Apple TV Plus tem poucas produções originais de ficção científica. Mas quase tudo que tem lá é, ó, maravilhoso. E com o Silo, que lançou esse ano na plataforma, não foi diferente pra mim, tá? A primeira temporada da série acabou agorinha. E, gente, o que foi essa season finale, viu? O episódio acabou, estava, assim, surtada. Porque eu e alguns amigos tínhamos algumas teorias que acabaram se confirmando no final. Então, quando eu vi as coisas acontecendo do jeito que a gente tinha imaginado, foi muito legal. Por isso, eu queria compartilhar aqui com vocês como a gente chegou a algumas conclusões sobre o que diabos estava rolando nessa série, né? Explicando o final de Silo e jogando aqui também algumas várias teorias do que poderia vir por aí numa segunda temporada, que parece que já foi confirmada pela Apple TV. Ou seja, vão rolar muitos spoilers nesse vídeo, né? Então, se você não viu Silo ainda, vai lá, assiste, depois volta aqui. E vale dizer também que eu não li os livros da saga que inspiraram a série, tá? Então, não vão rolar spoilers do que acontece nos livros. E se você leu os livros, pelo amor de Asimov, cuidado pra não dar spoiler pros coleguinhas aqui nos comentários. Bora nessa! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices. E hoje, bora teorizar bastante e falar sobre o final da novidade da Apple TV, Silo ou Silo em americanês, criada pelo Graham Yost e baseada nos romances do escritor americano Hugh Hallway. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, tecnologia e sobre as possibilidades do futuro. E deixa o like também, porque ajuda um montão na divulgação desse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube. E ó, se você chegou aqui no canal porque, assim como eu, você também é um apaixonado por cinema e TV e quer até se tornar um profissional da área, né? Criar suas próprias histórias, fazer edições cabulosas e quem sabe até criar os seus próprios filmes, eu queria apresentar aqui pra vocês a IBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que pra quem não conhece ainda é uma escola online com mais de 150 cursos nas mais diversas áreas que vão ajudar pacas aí no seu crescimento pessoal e profissional. Lá no catálogo da IBAC você encontra uma seção inteira só de cursos na área de audiovisual, tá? Então tem curso sobre direção, documentário, fotografia, animação, edição de filmes. Eu tô fazendo agora um curso profissionalizante de roteiro e é muito legal porque os professores te ensinam como colocar suas ideias no papel, como criar personagens interessantes, quais são as técnicas narrativas pra você escrever um curta ou longa metragem, entre várias outras coisas, tá? Mais legal ainda é que rola também de colocar a mão na massa real oficial e produzir projetos pra compor seu portfólio durante o curso com a ajuda de tutores com experiência no mercado de trabalho que vão te avaliar e tirar suas dúvidas. Ou seja, a IBAC te prepara de verdade pra entrar no mercado de trabalho e não é só audiovisual que você pode estudar por lá, tá? Tem também curso sobre games, moda, marketing, negócios, programação e mais um montão de coisas. A IBAC tá patrocinando o vídeo de hoje e eu tô muito feliz com essa parceria. E eles deram pra vocês um descontão de 200 reais em qualquer curso da plataforma, tá? É só acessar o link que tá aí na descrição, escolher o curso que você quer fazer e colocar lá o cupom FUTURICES pra começar a se especializar aí na carreira dos seus sonhos. E bora pro vídeo, eu já queria começar aqui comentando com vocês sobre as cenas finais da série logo de cara. E uma coisa legal que aconteceu foi que antes desse episódio sair, eu bati um papo com o meu colega especialista em séries de todos os tipos, o leco dos seriáveis, vou deixar as redes dele aí na descrição. E a gente ficou especulando sobre o que rolaria no final dessa temporada. Ele de cara já falou que achava que existiam outros silos, né? O que faz todo sentido. Afinal, se esse lugar aí que eles estão é a Terra, por que será que só se salvaram 10 mil alecrins dourados em um único silo, né? Grandes são as chances de ter mais gente mocada em outros silos por aí e gente foi dito e feito. Assim que a Juliette sai do silo e sobrevive, né? O que foi uma surpresa pra mim. Ela vê ali mais 20, 30 ou sabe-se lá quantos outros silos. Por sinal, fica claro ali pela chave de acesso à sala do servidor do Bernard ou pelo número do HD que esse silo que eles estão ali provavelmente é o 18. Na limpeza da Juliette, a gente se depara também com outra descoberta bem importante que é que o mundo lá de fora não é bonito e maravilhoso quanto as pessoas que saíam pra limpar imaginavam. E essa é uma teoria que eu tinha que se confirmou também. Eu achava que esse mundo aparentemente perfeito era falso e eu acredito que muitos de vocês também devem ter sacado isso porque a série dá várias pistas sobre essa questão pra gente que eu vou contar agora pra vocês. Bom, a gente vê o mundo lá de fora como um lugar bonito em alguns momentos da série. A primeira vez rola quando a Alison desbloqueia os arquivos do HD 18 e vê uma gravação do povo que vai limpar lá fora. A segunda vez pela visão do xerife Holston que sai pra limpar. A terceira vez quando vão arrumar o gerador do silo e ali no refeitório o display pisca por um segundo durante o apagão. E na quarta vez quando a Juliette consegue finalmente acessar no final da série os arquivos do HD 18. Isso antes dela sair do silo, obviamente. E é muito doido porque em todos esses momentos dá pra ver algumas peculiaridades, né, sobre esse suposto mundo perfeito lá de fora. E o primeiro ponto é que ele parece justamente perfeito demais. Pra gente que conhece o mundo real aqui de fora, essa imagem é meio fake, né, meio colorida demais, exuberante demais. Fora que esses passarinhos aqui estão sempre voando do mesmo jeito, na mesma formação e sempre surgem no mesmo lugar da paisagem. Então o que eu pensei foi isso, mano, esse bagulho aí que eles estão vendo quando saem pra limpar só pode ser um filtro do Instagram, alguma coisa assim, né, gerado pelo capacete do traje. E pra mim outra coisa que fez essa teoria fazer sentido é quando o Holston sai pra limpar e aí ele vê a princípio tudo bonitinho lá fora, como é o padrão. E um detalhe interessante é que quando tá tudo bonitinho lá fora, não dá pra ver os corpos das pessoas que morreram no chão, né. Mas daí ele tira o capacete e consegue chegar exatamente onde tá o corpo da Alison, né, que era a esposa dele. E eu até pensei que ele poderia ter decorado onde tava o corpo dela pela imagem do display, que é uma coisa que a Juliette tem as manhas de fazer, né, inclusive. Mas ao mesmo tempo ele chega tão certinho até ela quando tira o capacete que ele até cai do lado do corpo dela e pega na mãozinha dela ali, parece, né, e o corpo dela mexe e tal. Então, pra mim, isso sustentou a ideia de que ele conseguiu ver o corpo dela quando tirou o capacete que cria essa imagem da paisagem bonitona. E pra mim uma última coisa que dava força pra teoria, mas essa aqui é muito sutil, tá, é que quando o display pisca no refeitório no apagão, junto com a imagem do mundo perfeito lá de fora, surge um barulhinho, sabe, daqueles de TV fora do ar dos antigamentes. Então, eu acho que foi uma estratégia da série pra gente sentir que aquilo ali já era um caô mesmo, uma imagem falsa criada por computador, talvez. Mas daí acabou que no fim das contas o display verdejante era uma farsa mesmo, né, mas por quê? Qual que seria a vantagem disso? Pois é, eu acredito que a estratégia é fazer os desertores verem o mundo lá de fora saudável pra que eles se sintam motivados a limpar a câmera do display, na esperança de que a galera que tá lá dentro do silo talvez possa ver essa realidade também, né, de que o mundo lá fora, na real, é todo bonito e cheio de vida. Ao mesmo tempo, uma vez que elas limpam a câmera, as pessoas lá de dentro conseguem ver com mais nitidez que, na real, o mundo lá de fora tá todo ferrado, o que faz com que elas se sintam motivadas a permanecer no silo. Então, eu acho que é uma estratégia de controle e ordem mesmo do silo, assim como várias outras que existem ali, no intuito de domar as pessoas através do medo. Nesse caso, o medo da hostilidade do mundo lá de fora. E esse medo é amplificado ainda mais quando todo mundo vê que depois que as pessoas saem do silo, elas vão de arrasta pra cima, né, passam dessa pra melhor. Então, a ideia é que a galera entenda que é uma boa ficar quietinha ali dentro mesmo e seguir o status quo, porque lá fora o bicho pega a real oficial. Mas então, por que que a nossa Juju surpreendeu todo mundo e foi a primeira pessoa a sobreviver fora do silo? A princípio, eu tava convencida de que, na real, eles colocavam algum tipo de veneno no tanque de oxigênio da galera que sai. Mas, cara, realmente esse povo tá batendo nessa tecla dessa tal, dessa fita térmica desde o início da série, né? Ah, é porque a Juliette roubou a fita térmica, a menina que deveria ter sido presa por causa da fita térmica, que pegou a fita térmica e levou pra mecânica e não sei o que lá da fita térmica. Vocês são chatos pra caralho, hein? Então, assim, eu confesso que eu não tinha sacado que esse tinha uma importância real pro enredo, tá? Apesar deles insistirem bastante nesse ponto. E eles não só mencionam, tá, gente, mas também mostram a fita térmica com muita ênfase em todo aquele ritual de colocar o traje nas pessoas que estão indo limpar e tal. E acabou que não era à toa mesmo, né, gente? No fim das contas, o motivo pelo qual a Juliette consegue sobreviver lá fora foi porque a fita térmica defeituosa da TI, que permitia que os gases tóxicos, ou seja lá o que for, lá de fora entrassem no traje, foi trocada pela fita térmica de alta qualidade desenvolvida pela mecânica. E percebam que as fitas até têm uma diferença de textura, né? Deixando claro que a troca realmente foi feita graças à Marta. Isso porque antes de subir com o judicial pra cela, a Juliette tem uma conversa com ela, né? E aí depois disso, aparentemente, ela tira essas conclusões de que o problema é a fita mesmo, no fim das contas, e resolve sair de casa depois de todos esses anos pra falar com uma pessoa que aparentemente tinha acesso aos suprimentos, permitindo que fosse feita a troca dos rolos de fita. Ou seja, na real, a estratégia maquiavélica do judicial não era atacar veneno no traje do povo, pelo menos não diretamente, mas sim colocar propositalmente ali uma fita térmica de má qualidade na hora de vedar o traje, o que permitiria que os gases tóxicos entrassem ali quando a galera estivesse do lado de fora. E eu imagino que essa seja uma artemã interessante pra eles também, porque na hora em que é lido ali o texto do ritual de saída do povo, é falado que nós não sabemos quando será seguro sair, mas nós sabemos que esse dia não é hoje. Então eu imagino que a fita de má qualidade é também um bom medidor pra eles saberem quando realmente vai ser seguro sair do silo. Ou seja, as pessoas que saem, além de tudo, podem estar sendo usadas de cobaia nesse sentido, né? Pra que se saiba quando vai ser seguro sair. Aliás, é por isso que o Bernard fica pistola quando a Juliette rouba as fitas, né? Porque ela poderia descobrir que a fita da TI, que deveria ter a maior qualidade do silo, era uma grande buesta, então ela poderia sacar esse plano do mal deles aí. Mas acaba que ela cria o caos no silo de várias outras formas, né? O que leva ela a ser chantageada, a pedir pra sair do silo, em troca de manter os seus amigos e familiares a salvo. Pede pra sair! Pede pra sair! Ela aceita essa condição desde que o Bernard explique o que diabos aconteceu com o George, né? Que até então era um dos grandes mistérios da trama, e o que motivou a Juliette a partir em busca de verdades também. Daí o Bernard diz que se ela cooperar, ele vai dar muito mais que isso pra ela, e ela aceita. Então ele mostra pra ela não só aquela sala secreta de monitoramento do Big Brother que rola ali, mas também a gravação da câmera de segurança que mostra que o George não foi assassinado como se pensava, mas sim que na real ele tira a própria vida, né? Ele se joga lá de cima. E ele faz isso porque ele sabia que se o judicial conseguisse pegar ele, ele seria torturado, e acabaria contando quem mais no silo sabia dos segredos que ele sabia sobre o HD 18, as portas gigantes misteriosas na área de escavação, as relíquias e tudo mais. Bom, além dessas coisas todas, acontecem várias outras nesse último episódio, mas pra falar sobre elas, eu já queria trazer aqui pra vocês ao mesmo tempo algumas teorias sobre o que eu acho que vai rolar talvez numa segunda ou terceira temporada. Então bora começar com uma das perguntas mais fundamentais, que é o que será que vai rolar no silo a partir de agora? A gente vê que no início desse último episódio, a Juliette, com a ajuda do Dany e do Patrick, consegue hackear o sistema do silo e taca a caquinha no ventilador, né? Colocando em todos os monitores a imagem do suposto mundo verde lá de fora. Então agora que essa sementinha tá plantada aí na mente de muitas pessoas que viram isso, grandes são as chances de rolar ali uma nova rebelião. Aliás, uma das pessoas que eu acho que pode virar a casaque e entrar nessa também é o Sims, porque aparentemente pela cara dele ali, quando a imagem bonita aparece nos monitores, ele também não sabia dessa informação bombástica. Inclusive, quando a Juliette sai pra limpar e coloca o distintivo no corpo do Halston, o Bernard fica bege e acaba soltando que a Juliette sabe o que tá rolando ali. E aí o Sims fica confuso sobre o que ele tá falando. Ou seja, ele é um mero capanga do Bernard, né? Uma pessoa que serviu o silo cegamente até esse momento. Então eu tô torcendo pra agora, com essas informações, que ele fique revoltos também e passe a ajudar a galera que quer descobrir a verdade. O Billings, inclusive, que virou o novo xerife, pode acabar ajudando ele nessa empreitada, porque ele também foi mordido pelo bichinho da curiosidade, graças àquele livro da Glória que mostra como era o mundo lá de fora. Outra pessoa que eu acho que pode ser importante a partir de agora, e caso role uma nova rebelião, é o Lucas. Como ele tava envolvido no caso da Juliette, o Bernard acaba enviando ele pras minas, e a série gasta muito tempo de tela com isso. Então eu acho que a gente vai finalmente entender o que são essas minas aí, e por que que essas pessoas temem esse lugar através desse personagem. E o que será que vai acontecer com a Juliette a partir de agora? Pois é, depois que a Juliette sai do silo, ela vê que na real o mundo realmente tá todo fudido, porque o Bernard aparentemente corre lá pra sala do servidor e desliga o filtro do capacete dela. Inclusive, eu não entendi por que que ele fez isso, se vocês tiverem alguma teoria, vocês me contem aí nos comentários. E partindo desse pressuposto, né, que o mundo lá de fora realmente tá todo ferrado, o que faz sentido, afinal as pessoas morrem pelo gás tóxico que entra nos trajes, ela vai ter que se virar pra sobreviver ali, porque em algum momento o oxigênio do traje dela vai acabar. Uma das minhas teorias é que ela pode achar uma base da resistência na superfície, que vai acolher ela, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco difícil que isso aconteça, porque se uma base dessas existisse, essa galera já estaria causando por aí, né, aparecendo nas câmeras dos silos, ou tentando abrir as portas, por exemplo. Então eu acho mais provável que ela vá parar em um outro silo, e se alie algumas pessoas da resistência ali dentro, e talvez comece uma rebelião entre os silos. E essa rebelião poderia rolar, porque a gente sabe que o George descobriu uma porta gigante, de uns 5 metros naquela área de escavação do silo, então é possível que aquilo seja uma comunicação entre eles, né, que os silos estejam interligados por ali. Outra possibilidade é que por vários motivos, como revoltas internas, pandemias e afins, as pessoas tenham todas morrido em alguns silos, tornando eles grandes cemitérios subterrâneos, o que permitiria talvez que a Juliette entrasse ali pra tentar sobreviver, mas essa é uma teoria mais fraca também, porque a gente não sabe se galera consegue acessar os silos do lado de fora. Mas e os silos em si? Onde eles foram construídos e o que aconteceu lá fora pra justificar a criação desses refúgios? Eu confesso que por a galera não conseguir sobreviver do lado de fora do silo, eu teorizei por um tempo que eles poderiam estar em um outro planeta, em uma galáxia muito, muito distante, ou alguma coisa assim, mas a minha teoria meio que caiu por terra, tanto pela existência ali de várias relíquias que parecem bem do nosso tempo, né, bem atuais, quanto pelo fato de que quando a Juliette sai do silo, ela vê ali no horizonte alguns prédios bem familiares. Isso porque uma galera da internet conseguiu perceber que esse horizonte parece uma versão distópica de Atlanta na Geórgia, pelo padrão dos edifícios, que é bem parecido até. Fora que o livro Relíquia da Glória é sobre a Geórgia também, mas isso é só uma teoria. Sobre a origem dos silos, pelas informações que a série deu até agora pra gente, não dá pra pressupor muita coisa, mas eu tenho pra mim que não deve ter sido algo fulminante, como um ataque nuclear, por exemplo, porque o povo teve tempo de construir os silos, né? Ou seja, a humanidade sabia de algo e se preparou pra isso. Então, será que foi algum desastre natural lento e irremediável? Ou então uma pandemia do mal que se espalhou aos poucos? Ou, sei lá, aliens chegaram por aqui e soltaram um boom tóxico avassalador? Não sei, me contei qual a teoria de vocês sobre isso. E eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre o sistema de governo do silo, porque com certeza isso vai ser importante pro futuro da série também. Nessa parte, eu troquei uma ideia com o meu colega Michael, do canal Um Leitor de Sci-Fi, que também traz um conteúdo muito legal, principalmente pra quem curte livros de ficção científica, tá? Vou deixar as redes dele aí na descrição também. A gente discutiu sobre esse sistema autoritário velado do silo, controlado pelo pacto, que é um livro com leis pouco explicadas, nascidas depois de uma rebelião. A Marta mesmo diz pra Juliette que pra ela existem dois grandes mistérios no pacto. O primeiro é que não se pode mecanizar a forma como se sobe e desce no silo, ou seja, é proibida a existência de elevadores e polias. E o segundo mistério pra ela é que não podem existir dispositivos de alta ampliação, ou seja, não são permitidas lentes mais poderosas no silo, mas por quê, né? Não sei. Levando em consideração que a gente já sabe que esse é um sistema de controle máximo e bem invasivo, né? Inclusive, existem câmeras de monitoramento dentro da casa das pessoas. Fica claro que é importante no silo que as pessoas sejam mantidas em uma bolha de ignorância sobre o que acontece ali. Então, é importante que elas não questionem o sistema e não se comuniquem entre si com muita facilidade, o que justifica a proibição de uma fácil interação entre os níveis do silo. Além disso, aparentemente existe uma estratificação social entre os níveis, né? Onde os mais favorecidos parecem estar acima dos menos favorecidos. Então, é igualmente vantajoso pro sistema que as pessoas em cada nível não percebam essa dissiparidade. Ao mesmo tempo, eu acredito que a proibição das lentes mais cabulosas serve pra impedir que as pessoas possam entender o que são certos dispositivos, como câmeras, chips complexos, entre outras coisas que poderiam colocar o sistema do silo em risco. E é por isso, inclusive, que estraçalham as lentes da mãe da Juliette quando descobrem que ela tem esse equipamento. Ou seja, aqui quem controla as informações controla o sistema. Então, a melhor forma de garantir a complacência da população é mantendo ela na ignorância sobre tudo o que for possível e controlar o fluxo de informações. O que justifica essas regras bizarras aí do pacto. Outro método de controle acontece na própria concepção das pessoas dentro do silo, digamos assim. Eles preferem que os bebês sejam gerados de pessoas que são condescendentes com o sistema. Aquelas que não se desviam, que não questionam, ou que não têm uma curiosidade desperta. Inclusive, no final, o Bernard fala que a Juliette sempre foi um grande risco pro silo, porque ela nem deveria ter nascido. Provavelmente porque a mãe dela já era uma transgressora das regras desse sistema e eles sabiam disso. Ele diz que o nascimento dela foi um acidente e eu acho que quem gerou esse acidente propositalmente deve ter sido o pai dela, porque ele era médico e sabia de toda aquela tramóia, né? De fingir que tiravam os métodos contraceptivos das mulheres e tal. Então, digamos que ele abriu uma exceção pra que a sua esposa pudesse ter filhos e a Juliette surgiu dessa escolha. Ou seja, no silo, os líderes desse sistema entenderam que a alienação e o medo são as melhores formas de governar. E esse é talvez o grande mote da série, né? Afinal, o que será que o desconhecimento faz com o ser humano e até onde vai o conformismo de uma sociedade? Temer algo pode ser extremamente forte pra muita gente, mas pra alguns a ignorância não é uma bênção e a busca pela verdade pode se tornar algo mais importante que até a própria vida. E por fim, o que esperar da segunda temporada? A minha teoria é que a gente vai ver de início como a Juliette vai se virar lá fora e talvez logo em seguida a série vai dar uma rebobinada e a gente vai poder entender o que rolou na Terra, por que os silos foram construídos, quem são os fundadores e como aconteceu a rebelião que moldou o sistema autoritário que se formou ali. E a parte boa é que a gente não vai precisar esperar muito porque aparentemente a segunda temporada já tá sendo filmada e vai estrear em 2024. Mas me conta aí, pessoal, o que vocês estão achando de silo até agora? Eu, particularmente, tô obcecada por essa produção e pra mim, junto com The Last of Us, que aliás ganhou uma cobertura completa aqui no canal, vou deixar o card aqui, Silo é uma das melhores séries que eu vi esse ano, tá? Eu acho que é uma alegoria moderna, muito sagaz, é o mito da caverna, misturada com os conceitos de poder de obras como 1984 ou THX-1138, gerando uma distopia disfarçada de utopia extremamente intrigante. Afinal, o mistério é usado aqui como fio condutor pra deixar a gente grudado na tela. E o interessante é que, mesmo sem explorar debates sobre o meio ambiente, a gente quase que sente na pele aqui as possíveis consequências dos nossos erros e escolhas no futuro, já que no Silo, a humanidade é escravizada em uma sociedade dominada através da ignorância e do medo. Mas a Juliette já tá trazendo as verdades pra superfície, né? E eu mal espero pra ver isso acontecer. Me contem também as teorias de vocês sobre essa série e tal, porque eu quero muito saber tudo o que vocês acham que vai rolar a partir de agora. E também se vocês concordam ou não com as minhas teorias, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro. E aí Um beijo e a gente se vê no futuro.